Música Esses são Sadi Kasberg, de 66 anos, e Maíra Noessi de Lima Kasberg, de 60 anos. O casal morreu em um grave acidente na tarde de ontem, domingo, 10 de outubro. O acidente aconteceu na BR-163, no município de Sorriso, no Mato Grosso. O casal trafegava pela rodovia em uma picape Fiat Strada, quando no quilômetro 765 da rodovia, o carro colidiu de frente contra uma carreta. As causas do acidente ainda são desconhecidas, mas a suspeita é que o condutor da Fiat Strada tenha perdido o controle da direção, invadindo a pista contrária e provocando a batida. Com o impacto, o carro ficou destruído e a carreta que estava carregada com carnes tombou as margens da rodovia. Equipes de resgate da Rota do Oeste foram acionadas para prestar atendimento às vítimas, mas, chegando ao local, Sadi e Maíra já estavam mortos. Eles morreram presos às ferragens do veículo. O corpo de bombeiros realizou o desencarceramento para retirar os corpos das vítimas, que foram encaminhados ao IML. Segundo o corpo de bombeiros, o condutor da carreta estava ferido e desorientado. Ele foi levado para um hospital da região. As duas vítimas fatais eram moradores do município de Sinop. As duas vítimas fatais eram moradores do município de Sinop. As duas vítimas fatais eram moradores do município de Sinop.